Um grande incêndio atingiu a cidade costeira de Valparaíso, no Chile. O incêndio começou na noite de ontem. Cerca de 100 casas foram atingidas pelo fogo. Pelo menos 400 pessoas foram retiradas do local. De longe, uma cortina de fumaça. De perto, o desespero dos moradores que tentavam recuperar seus bens. Eu moro mais abaixo, mas minha família vive aqui. Então eu vim para ajudar. Mas está um caos, um verdadeiro caos. Dezenas de brigadas de incêndio de Valparaíso e de municípios vizinhos foram convocadas para combater as chamas. Investigadores foram enviados para determinar a causa do incêndio, que começou em um clube de pescaria. As autoridades chilenas disseram que os ventos e as altas temperaturas ajudaram a propagar o fogo. A seca no centro do Chile causou um número recorde de incêndios florestais na região em 2016. Valparaíso tem 285 mil habitantes e fica a 100 quilômetros da capital Santiago. Obrigado, Thiago.